Frase do dia, é necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite de você, truta, é imbatível. Então eu não preciso de ajuda de vocês aí também, demorou? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, eu tô com um idiota aqui, que ele nunca voou, tá ligado? Ele é do exército, mano, ele veio aqui, falou pra andar de avião, vamos ver. Valeu, bison. Você nunca andou de avião mesmo, não? Não, já, já fui viajar, já. Ah, sim, mas de tucano, você nunca entrou no tucano? Não, tucano não. Então, vamos com o tucano atrás, tá de boa? Tá de boa. Tá de boa, olha lá, trouxa do caralho. Vambora, gás. Nossa, se der ruim, eu tô ferrado com esse moleque, velho. Tá, deixa eu te dar uma aulinha antes de entrar ali, vamos ali perto ali, vamos. Vamos lá. Como você nunca entrou, vou falar coisas essenciais pra você não se matar. Se você se matar, quem me ferra é quem? Quem se ferra? É tu, né? Não, é tu que você vai morrer, seu trouxa. É, também. Você se ferra. Mas eu vou me ferrar também, porque eu vou ser preso, entendeu? Exato. Mas é o seguinte, coisas básicas aqui antes de entrar. Certo. Paraquedas, tá certo? Tá firme o paraquedinho aí? Tá firme. Tá firme. Tá equipado certinho, verifica. Não tem arma nenhuma aí, porque eu não quero arma voando lá dentro. A gente vai fazer algumas manobras, tá ligado? Que pode voar as suas armas. Aí, segura firme, isso daí. Certinho. Entrou na aeronave, bota o cinto. Importante, nunca solte o cinto. Certo. Soltar o cinto, na hora que eu virar o tucano, tu vai bater a cabeça ali em cima, que o troço vai abrir e já era, a gente morre, entendeu? Na subida. Não, na subida, na hora de fazer manobras no céu também. Tudo. No básico é isso. Deu ruim, tira o cinto, se joga, irmão. Que eu vou falar, se joga, tá ligado? Porque deu muito ruim, entendeu? Eu não vou me jogar porque eu sou igual aqueles marinheiros, entendeu? Eu vou morrer com barro, vou morrer com avião, entendeu? Entendi. Mas eu garanto que não vai dar nada de errado aí não, porque eu sou um cara experiente e sinistro, tá ligado? Uhum. Tranquilo? É só uma pergunta. Tu aprendeu faz quanto tempo, sei. Ah, tem muito tempo. Tem um dia e meio. Ah, certo. Um dia e meio, pô. Agora eu não me segura. Ué, agora sim, pô. Aí, ó. Muita experiência. Tenho 36 horas de voo. 36 minutos, quer dizer. Ah, minuto. 36 minutos de voo, tá? Vambora, hein? Vambora, tô segura. Vai, entra aí, bota o cinto. Colocou o cinto? Correto. Não mexe mais nada, que agora quem manda aqui é eu, entendeu? Certo. Vambora, vambora. Tem meio de altura? Ah, um pouco. Um pouco? É. Ué, mas aí você quer dar uma volta de tucano que tem meio de altura? Não, mas não. Tá, tá. Você diz que tá segura aí. Você fica tonto com muita facilidade? Não, não. Não, né? Se você tem, então você aguenta umas forças G bem altas, né? Sim. Correto. Entendi. Se eu botar pra você segurar meu manche, você segura? Segurar o quê? Meu manche. Como é que é a história? O que é isso aí? Ué, você sabe o que é o manche, pô? Não. A parada que tem aqui no meio, entra no meio da minha perna aqui. Hum, sério, sério. Aí você segura se eu mandar? Ah, não. Ué, como não? Você quer matar nós, pô? Mas como é que eu vou pular aí pra frente? Correto, correto. Entra no rádio aí da... Da exército, porque se der algum problema a gente tem que falar, né? Sim, sim. Tá. Aqui é a pé, exército. Alguém não escuta? Não, aí que eu não entrei ainda, não. A aeronave nulo primeiro da Força Aérea, fazendo o voo, iniciando o voo. Eu não faço ideia como que inicia o rádio, você sabe, né? Eles não explicaram nada como inicia o rádio aqui, tá ligado? Aí se der algum problema, a torreira vai ficar falando uns códigos que eu não vou entender, mano. Então, só sei o que eu falei, entendeu? É isso. Tá pronto aí? Tô pronto. Vambora, hein? Vambora, não mexe nada, hein? Vambora. Vamos subir, guys. Vambora, vambora, vambora. A gente já tem autorização pra usar, guys, tá ligado? Vambora, subir. Rapaz. Essa subida foi brusca. Que brusca? Tá louco? Brusca. Meu amigo, você tá com o melhor piloto, porra. Primeira vez. Primeira vez. Então você já vai tomar uma Força G brusca, já, ó. Força G brusca aqui, já, na sua cara, já. Aí, ó. Tá. Eu vou fazer algumas manobras aqui de início, só pra aquecer, pra saber se você vai aguentar, entendeu? A Força G. Ó, ó. Ó, rapaz. Cuidado com isso aí. Tá de boa, tá de boa. Tá caindo não, isso aqui. Tá caindo o que esse, galera? Calma, calma. Foi de boa aí? Foi tranquilo? Eu vou tranquila. Agora vou dar um girozinho só pra ver se você tá firme aí, ó. Vamos ver. Tá de boa? Tá de boa. Uh. Tranquilo? De boa, de boa. Ah, então tá de boa, então. Tá só o medo, né? Tá de boa. Tá bom, mas aqui, então, vai. Rapaz, aí... Aí, é. Toma essa daqui, tá? Eita, porra. E aí, foi de boa? Agora deu um gelinho. Ah, agora deu um gelinho. Ah, agora deu um gelinho. Rapaz, ó. Cuidado com isso aí. Ó, agora eu vou simular pra você como se a gente estivesse tomando um tiro, entendeu? Tem que escapar. Não tem que escapar do tiro? Tem que escapar do tiro. Então é isso aqui, ó. Escapar do tiro é isso aqui, ó. Vou pegar um pouquinho mais de altura pra não dar ruim, entendeu? É, fica perto dessa montanha. Vou pegar um pouquinho mais de altura e pronto, ó. Ó o tiro, ó o tiro. Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. Aí, ó. O cara tá... O cara tá em orgasmo ali dentro, velho. Que isso, velho. Tá com orgasmo aí, porra. Que porra é isso aí, caralho? Aí, tá vendo? É que tem que desviar dos tiros, senão cai, entendeu? Essa aeronave aqui não tem arma, não. Nossa, a pressão até caiu aqui. Correto, correto. Você aguenta mais um pouco ou quer que eu desço? Bora. Vamos lá. Vai tirar uma respirada. É, respira um pouquinho aí. Tem um saco aqui. Respira no meu saco que tá aí atrás aí. Que aí você já fica mais de boa, entendeu? Meu saco aqui atrás? É, pode respirar no meu saco aí. Fica de boa. Sopra. Acontrai e assopra. De boa. Vou fazer mais madora do que esse cara aqui não, gás. Porque se ele morreu, eu tô ferrado, velho. Tá ligado, velho? Correto. Agora a gente vai fazer o pouso mais sinistro que existe. Que é meu, tá ligado? Porque eu sou sinistro. Você não vai nem sentir, tá ligado? Quando a gente pousar aí, velho. Então, vambora, hein. Vambora, hein. Vambora, hein. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, velho. É, que nem a sua vida, tio. Tá metendo no louco esse moleque, velho. Tá caindo na água. Tá caindo na água. Tá caindo na água, rapaz. 39 minutos de voo já, caralho. Eu ia falar isso aí. 39 minutos de voo. Ainda tá aprendendo, né? É, porra. Vai reto, rapaz. Vai reto, caralho. Quer pilotar mais do que eu, porra? Tá mentira, né? Aí, ó. O pouso foi bom. O pouso foi bom. É, porra. Vai reto. Você quer pilotar mais do que eu, caralho? Ah, ó, porra. Tá tranquilo? Gostou? Você vai fazer o quê? Marinha, né? Você vai fazer a marinha, né? O custo da marinha? Fazer, fazer a marinha. Boa sorte, velho. Boa sorte, velho. Não quis ir pra cá aí. Agora a gente pode dominar o céu. Agora só dominar a água. Tá de boa. Precado. Bastante água. Você viu, né? Que tem tanta água que você cuidar ali, né? De boa. Dá no trabalho. Você foi um bom copiloto aí. Ainda não sai do avião em movimento. Só sai quando eu desligar e falar pra sair, entendeu? Certo. Claro. Confesso que deu um... O medo não foi pouco, não. Ali em cima. Ah, deu, mas você tá na mão do P1 aqui que tem 40 minutos de voo, né, velho? Ah, o medo foi... Então a experiência já tá em outro nível já, entendeu? Aí, ó. Segue a linha amarela, olha, pra você, pra mim, né? Certo. Certinho. Tá paradinho. E aí, gostou? Gostou da experiência? Curti, curti. Ah, isso aí, pô. Se não quiser ir pra algum lugar aí, velho, quer pra alguma festa, só dá um toque, entendeu? Só dá um toque. Não sai ainda não, não sai ainda não. Só dá um toque. Pode tirar o cinto. Esperar desligar, hein? É, não sai ainda não. Fica aí, fica aí. Fica aí. Eu vou fazer patrulhar lá e você fica aí dentro. Ô, pô, sai daí, não. Sai daí, sai daí, sai daí. Onde você faz merda? Aí, aí, isso. Tá doido, pô? Tá sumindo a violotagem aí, caralho? Suei pra caramba, hein? Suou, fez nada essa porcaria. Você não fez nada. Tá de medo, como é que você tá suado? Tá de medo. Que isso, sargento. Sargento agora também, né? Sargento. Ah, agora tá... Aí, sargento, aí sim, pô. Ah, é mastucando a pintura dele é do... Sim, do Brasil, né? Temática, não é? É, até porque ele é do Brasil, né? É, se fosse de outro lugar aí... Aí seria o seu país, exatamente. Tá tranquilo. Quando você aprender lá no exército, me dá um toque, eu vou lá aprender com você também. Tá certo. Vou fazer umas viagens agora. Espero que você aprenda a meia. E quem vai dar aula pra você mesmo? O que é que o Sanches e... Sué? Isso. Tá com bom... Vocês tá com bom? Eu vou dar um corte aqui, guys. E já eu volto, mano. Só bicho bizonho que tem, mano. Caralho, velho. Voltando, guys. É o seguinte, mano. Tá eu e o trouxa aqui. A gente veio aqui na cidade por quê? Mano, o FPS tá aí dando uma caidinha, mas tá de boa. Mano, tá vendo isso aqui gigantesco? É um negócio de paintball, cara. E vocês tem que ver como é que é dentro, sabe por quê? Porque eu não vi ainda seus trouxas. Então vamos dar uma conhecida aqui e vamos ver como é que é, mano. Vamos ver se tem gente já jogando. Onde que deixa o carro? Onde que deixa o carro aqui? Aonde? Aonde? Eu tô deixando aqui na frente mesmo da porta. Eu vou deixando essa casa aqui. Não sei de quem é, tá ligado? Qualquer coisa é nossa. Deixa aí. Deixa aí, vambora. Ah, a voz do cara parece um robô, velho. Deixa o carro. De boa, de boa. Tô entendendo a porra no que esse bicho tá falando, mano. Aí, ó. Paintball. ABCD Paintball. Vamos ver aqui como é que é a parada. Ah, aqui, ó. Tá pra guardar o carro aqui. Tá pra guardar o carro ali. Aí, mano. Aí sim, fi. Ó. Cadê? Vai entrar aí, não. Entrou, entrou, entrou. Aí, e agora? Aqui, afim. Ah, não tive a hora. Ué, tá trancado? Acho que tá. Caralho, trancado, velho. Ah, não, velho. Só porque eu queria conhecer o negócio. Pô, aí é osso, hein, mano. Tinha des... Porra, trancaram a parada ali, velho. Porra, tá de brincadeira, mano. Porra, não tem. Abre essa porra aí, ô. Caralho. Vai abrir, não. Que pariu, velho. Porra, vim à toa. Igual um palhaço pra cá. Até troquei a cor do cabelo agora, mano. Qual cabelo verde, não, guys? O que esses caras sabem, né? Cabelo verde, aí, aí, aí. A casa do caralho, pô. Já tirei o cabelo verde, já. Ah, mano. Vou ter que deixar pra outro dia. Nesse vídeo ainda. Acho que eu vou mostrar, guys. Nesse vídeo aqui ainda eu mostro. Porra, vim aqui à toa. Igual um palhaço. Você conhece quem é o dono disso aí? Não. Aí quebrou, então. A gente vai ficar sem ver, então. Vim lá da casa do caralho pra ver se o troço tá fechado. Aí é urso. O que que é? Costão racha? Depende, irmão. Valendo 10 milhão? 10 milhão? 20. Quanto? 20. 20. Cadê? Vamos deixar o dinheiro com quem? Ah, eu não sei. Tá vendendo quanto, cara? Pode ser seu. 40 mil aí. 50 vezes. Ah, é que eu não. Desculpa aí. Valeu. Valeu, valeu, então. Tá metendo louco, bicho trouxa do caralho. Pô, vim aqui pra acertar, mas não tem MAC. O que que é? Ele tava vendendo o que? Nada. Ele tá querendo comprar meu carro. Pô, tô metendo louco. Pô, não tem mecânico no caralho, mano. Primeira vez que eu venho aqui não tem mecânico, porra. Não tem, não tem. Tá vazio. É, urso. Eu falei com ele lá. Porra, que carrão do caralho, velho. Cuidado aí, pô. Cuidado aí, pô. Vai arranhar seu carro aí. Vai arranhar o carro, ó. Ah, cuidado com esse carro aí. Eu peguei 540 com ele, mano. 540? Porra, belo carro, hein, bicho. Caramba. Se eu pego, eu tô roubando outra seta esse carro seu todo. Belo carro. Se eu arrombado do caralho. Fica roubando com essa porra aí, que você vai ver, tio. O cabelo desse palhaço, mano. 500 cavalos? Cara de idiota da porra, velho. Você é empresário? É, mano. Caraca, pra ter um carro desse aí tem que ser empresário, hein. Trabalhar com o que? Eu tenho isso aí. O que é aquilo lá no fundo? É roubo? É roubo aquilo lá no fundo? Os caras parados lá. Foi embora já. Eita, porra! Caramba. Esse aí sabe andar de moto, hein. Estou sabendo, amor. Puta, que parada. Quer beber? Eu, hein, caramba. Chega até esse caralho. Quer beber o caraca? Eu vou responder esse. Voltando aqui, guys. Voltamos a patrulhar. Vamos deixar a gente patrulhar. Começamos aí. Pô, lógico. Acabou o curso, né, cara? Eu vou ficar parado dentro da base, mano. Mano, olha essa viatura nova, tio. Muito bonita, mano. Dá uma olhada, velho. É o que tá ficando noite, né? Mas dá pra ver como é que ela tá ficando. Muito bonita, velho. Tá, eu e o Silva aqui dentro. Se liga. Eu e o trouxa do Silva. Vamos ver como é que ele foi na cadeia? É, Silva. Você que experimentou o lado oposto da cadeia. Como é que é lá? É triste lá, viu? É triste, né, velho. Mas você deu mole, hein? Xingou o policial de outra coisa lá, velho. Nem lembro disso, mas tá ligado. O que você falou pro policial? Eu nem lembro disso, pô. Nem sei do que falar. Os caras falaram que você chamou o policial da PMRJ de bisonho, velho. Pô, aí é hoje, sim. Nem lembro disso, mas tá ligado. Ah, é que eu dou uma favorável em pessoa, né, mas... Tá ligado, tá ligado. Tem que diminuir um pouquinho, velho. Hoje, pelo menos, matar uns três, tá ligado? Enfiar o porrete na cabeça de um também tá de boa, pô. Só pra... Só pra marcar que a gente voltou, entendeu? Então, pô. Exatamente. É isso que eu gosto, né, mesmo? Mas infelizmente os caras não gostam que faz isso, né? É, pelo visto eu não gosto. Ah, pode crer. Mas deixa a palhaça vir querer alguma coisa que vai tomar. Vamos dar uma zoiada por aí. Onde a gente vai primeiro? Vamos pro hospital, vamos passar a pedra mecânica. Mas é o padrão, né? Depois a gente vai pra São Paulo, sempre vem uns trouxas aí pra nós. Vambora, guys. Vamos testar essa viatura nova hoje, hein, mano. Vamos ver se vai ter fuga desses trouxas, mano. Vambora. Se eu achar alguma coisa, eu volto com vocês. Mas eu vou ficar gravando aqui sem ter nada, tá ligado? Ó, ó, agora a gente pode pegar isso aí, hein? Não terminou ainda não, hein? Não terminou, não terminou. Já chama, fala no rádio, pede o mesmo pra cercar aqui. Tem que soltar em dois. Tá central, estamos... Quem é que me atrasa aqui, dois pra cá, tá sério? Que é sério. Ó, vai tá aqui, né? Não, acelera, acelera, acelera. Calma, calma, tem que ver como é que tá. A gente saiu dois, né? Vira, vira. É cach... Ali, 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 vai, vai. Perdeu, 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 perdeu. Aquele lá, se não sair... Não, não sai não, não sai não. Parabéns. Não sai não. Levanta a mão, hein? Vai tomar, vai tomar. Vai tomar. Levanta, vai tomar. Que é sério. Pega esse aqui. Calma, calma, calma. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Calma. Vou derrubar, calma. Eu vou cair! Vai da porra aí. Vai. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Vai na mão doido, central. Perdeu, né, filha? Perdeu. Vai. Se reagir, vai tomar. Se reagir, vai tomar. Segura. Capê, central. Solicitando o QRR aqui na praia aqui. Mandar o QTH do local. É sério, na área do bop. Não estou sendo muito primeiro. Vai, vai estar... Trouxe na zero na rodovia, que é sério. Manda, manda o QTH do local aqui. Já mandei. O QTH do indivíduo... Estou indo aqui para o Rio de Janeiro. Dei, cidadão. Tranquil? Tem, três, dois estão na mão, que é sério. Deu ruim, hein, porra. É sério. O que que você tem, porra? Ai, eu estou nervoso. Que porra é essa? Vocês roubam e ficam nervosos, velho? E o outro aqui que tem cara de chorão? Não fala nada não, chorão? Deixa eu estar retirando a máscara dele aqui. Tira, tira, tira. Puta que pariu. Já começamos bem já, tio. Eu sabia que ele ia voltar para ajudar o outro, galera. Só estava esperando ele se juntar. A pegar, entendeu? Só de Q&A, não. Sério, vamos para jogar. Eu já pedi e falaram que estava vindo, né? Vamos ver. Trau, falei que tu, Q&A aqui, por gentileza, vou pegar. Porra, por gentileza, Silva. É, cidadão, tranquilo. Primeiro caixinha de hoje, isso aí? Uhum. QSP, N1 da PM, FN, QTI e QTH. Relaxa, depois mais tem outro. É isso aí, porra. Depois que você solta, que a PF sempre solta vocês, tá ligado? Sai e rouba de novo. Tem alguma coisa de errado, os dois? QSM, N1 da QPC? Nada, nada de errado? Nada de errado. Só tá, só com a paradinha ali pra roubar. É, só isso. Pode crer, então rapidinho você sai, caralho. E rouba de novo, porra. QAP, Copom, tá? Não sei, eu tô com baseada no título. Ih, calma. Mas você não tem nada a ver, não. Se é seu, é seu, tá ligado? Tá com arma aí, algum deles aí? Ele aqui, ó, tá com C4. O dinheiro aí é suspeito. Ah, C4, C4. C4, você pegou da onde, irmão? Ô, tá surdo? Fabricamos, pô. Fabricou? Tranquilo. Pegamos as pólvora no chão, enfiando no caninho e colocando um barril. Correto, correto. Tá tranquilo, tá? Todo mundo sabe fazer bomba agora. É, foi pego aí no ar, tô aí roubando aí o caixinha. Um, ele tá com C4. Chegaram a roubar o dinheiro? Não, né? Sim. Chegaram a roubar, chegaram. Tá com o dinheiro também. Só levar o dinheiro. Ó, placa clonada. Então já pode botar também aí o veículo ali deles também. Positivo. Vambora, cara. Eu ia dar ali uma, mas tá de boa, tá de boa. Ninguém, tá ligado? Foi tranquilinho essa abordagem, tá ligado? Tô ficando zen. Tô ficando zen. Os caras foram de boa. Teve pilotezinho, pá. Tomou ali um taser, tranquilinho. Caralho. Mano, essa viatura corre muito, véi. Vai perder o soldado do santo. Essa viatura corre demais, véi. Você é louco, mano. Vem aqui, tem que ir do batalhão. Esse bicho vai bater na minha coisa ainda, mano. Mano, essa viatura é muito rápida, cara. A gente tava a 5km do local e chegamos ainda a pegar o cara, véi. Não, não ato. Pronto, pronto. Chegando aqui, de boazinha. Devagar. De boa, de boa. O cara aí, passar um tempinho na cadeia agora. Nossa, e meu cinto. Ai, ai, tá preso. Ai, 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 tá preso. Ai, 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 tira o cinto. Ai, 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 tá doendo. Que porra é essa aqui, porra? Tira o cinto. Ai, 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 ele me tirou com o cinto. Tá doendo. Ai, 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 ai. Tirar o cinto o quê, bicho? O que você tá falando? Ele não tirou o cinto. Ele não tirou o cinto. Não tirou o cinto. Meu Deus. Ai, tá doendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai, 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 ai. Tira, 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 pronto. Ai, pronto, aí, atirou, porra. Obrigado. Caralho. Meu Deus, meu Deus. Vai lá, vai lá, vai lá. Nossa, uma máscara. Bom, bom trabalho pra vocês lá, vai lá. Para falar. Bom trabalho. Eu fiz algo de uma ajuda aí. O que você tá precisando? Uma carona. Carona? Carona. Chama o Uber, porra. Tá achando que eu sou Uber agora, caralho? Tô precisando de uma carona. Caralho que eu tô se dando, tio. Tá te dando uma borrachada já, que você tá metendo no louco? Tá dando fuga, né? Fala aí, fala no rádio, fala no rádio. Tá bem, central. Tem um acompanhamento aqui na Ayrton C, na CACS. Essa moto aí, agora eles vão se fudir, tá? A gente vai chegar nela. É que tá retornando o Bandeirante. Aí é foda. Quer virar na frente da porra do carro, caralho? Vai, levanta a porra da mão, vai! Vai, só levanta a mão, vai! Ah, então o caralho, você é burro, porra! Bota o gemo nesse palhaço aí, logo. Então eu não quero RR aqui no local, aqui. Mandar o... O que que é? Minha comida, meu rádio, minha bolsa dentro da motiça, pra eu não perder. Tá aí, pra que que você deu fuga? Por nada. Hã? Normal aí, patrão. Perdi a... perdi a... Tem tropa, pode jogar o QTH na rede? Não quer, né? A gente tá um dano na... Fecha a boca um pouquinho, mano, que tá ruim, tá difícil. Desculpa. Eu fui emocionado, tá ligado? Eu tava com problema in-line, tá ligado? Eu fui meio emocionado. Entendi. Pode ir. Puta que pariu, velho. Tô ouvindo a porra da minha voz com esse arrombado falando, velho. Meu Deus. Vê se ele tem... Vê o que que ele tem. Tô ligado aí. Isso é que eu gosto, mas esses caras... Eles viraram outra pessoa, mano. Eu queria tanto que ele ficasse puto e me dá uma borrachada, velho. Mas não tem como dar uma borrachada no cara que tá falando que tá de boa, tá ligado, velho? É o que? Quando vai abrir vaga aí no exército? Não sei, cidadão. Entendi. Ele ficou ali? Tânio. 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 Só que não tinha nada. Tânio. Foi o famoso emocionado. Tem uns caras que tá dando funda linda. Deve ser demente. Correto. Já disse, irmão. Já disse, emocionado. Irmão? Você é colombiano? Não, senhor. Ué. O que que tá falando assim? Eita, porra. Eita, porra. Ih, tá tocando. Que que é isso aí? Que que é isso? Ah, esse aí. Eu tava paisana. Ele me ofereceu dinheiro sujo. Não, ele lavava dinheiro sujo. Ah, não. Mas eu saio da polícia federal. Sim, sim. Eu vou passar isso pra ele. Não tem flagrante isso. Eu sei. Mas eu... Ô, cabo. Vem aqui, cabo. Rapidinho. Não, eu me... Não sigo aqui, ó. Então, você falar essas coisas na frente do cara, né? É desnecessário. Você sabe, né? O cara tá ali interrogando um cara pra ver se tira alguma coisa. E você mete uma dessa, porra. Tá louco? Que tem que ter prova que não sei o que, porra. Ele tá meio tão louco, né, velho? Calma aí, porra. Porra, parece louco, carai. O cara tá tentando tirar alguma coisa. Tânio, ô, bilhante. Deixa eu ver que ficou tudo, né? Ah, porra. Tá tudo nil, tá tudo. Só não entendi porque ele deu uma fuga, mas... Os caras da fuga tudo limpo. Os caras foram nem nem. É, ossa, ossa. E aí, como é que vai prosseguir? Vai levar ele lá? Vamos, vamos levar ele lá. Tá. E essa moto, você consegue levar lá? Ah, eu levo, eu levo. Toda meia hora que a gente tá querendo lá na ponte, guys. Pra dar uma olhada, sempre acontece alguma coisa no meio do caminho, velho. Vamos lá. O cara conseguiu pegar a moto dele e fugiu? Positivo, alfimado. Fui pra onde que ele foi? Negativo, ele... Meu Deus, velho. Isso aí, isso é coisa de palhaço, mano. Ele conseguiu pegar a moto dele. Tá, tá. Você tava onde, mais ou menos, quando ele pegou? Eu tava saindo da cena, tá? Do local da cena. Meu Deus, ele deve estar por aqui, tá? Vamos procurar, vamos procurar. Ele tá rodeando por aí com a moto dele. Como que o cara consegue, mano? Como ele consegue dirigir pelo algemado? Mano, tem certeza que não tá algemado. O cara pegar a moto, possível, velho. Meu pai, mano. De trás, eu acho que fugiu. De camisa brasa. Ô, não dá, Silva. A gente fica o tempão sem patrulhar. Patrulha, pega os caras e o outro solta, porra. Mudou as paradas aqui dessa cidade, velho? Não sei, né? Eles preferiram falar mais nada, né? Pra dar nada que aconteceu. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos pegar ele, hein? Vamos pegar ele, hein? Fica de olho, não perde a visão dele, não. Ele quebrou pra direita, quer vir aqui. Que ele é da frente ali, ó. A gente vai chegar nele, vai chegar, hein? Essa viatura tá muito rápida. Nossa, viatura tá muito rápida, guys. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vamos ver, só acompanhar. Tá, fala com ele que a gente já tá no calço dele aqui. Eu vou chegar muito perto, não. Vai atualizando, vai atualizando pros caras, porra. Porra, Silva, já aprendeu, porra? Meia hora falando pros caras atualizando, vai atualizando. Até o McTNH na Respond. Vambora, 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 guys, vambora. Mano, essa viatura não tá muito rápida, velho. Esse carro aqui não dá mais fuga, não, tá, tio? Vou ficar acompanhando ele até o inferno agora. O ruim dessa viatura aqui é pra virar, velho. Ele já sentiu essa. Só que ele não vai, ele não vai conseguir. Ele pode virar o que ele quiser, tio. Quem tá aqui é o P1, caralho. Aqui é o P1, porra. Grita pra ele que aqui é o P1, brabo, Silva. Grita pra ele, porra. Ele não vai sair da linha reta mais, não. Não vai, não vai. Pode frear o que for, porra. Tá mentirando. Saiu da marginal. Tá, é marginal, ele é marginal. Pode ir. Aqui é osso, aqui ele pode fazer muita coisa. Vou tirar um pouco o pé. Se ele entrar nos bequinhos, quebra. Mas tá tranquilo, vambora, vambora. Esse vai tomar borrachada, seu Pegatio. Esse vai tomar. Vai voar, vai voar. Vamos por cima, descendo, porque ele não se sentou. Passando o condicionário, aí tirando o barco da condicionário. Beleza, essa suba eu conheço, filha da mãe. Essa suba eu conheço, porra. Não tirou pra não. Entrando o barco da praça. Entrando o barco da praça. Aí você não passa, você não passa. Entrando o barco onde eu ia sair, não passa. Olha ele aqui. Não adianta, tiozão. Não adianta, tiozão. Mas é outro nível. Você não vai sair daqui. Não, não, não. Deixa novamente o seu aviatura no copo. Tá ligado que ele pode voltar. Aí não, aí não, porra. Aí, puta que pariu, velho. Ele voltou, ele voltou. Ah, tô... Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus, velho. Ah, não tem como, não. Não tem como. Ah, cara, você tenta ajudar, mas... Não tem como. A própria polícia fica contra a tua, mano. Perdemos o visual. Porra. Com a viatura da pimenta. Quer ver. Pede ajuda aí, mano. Representa, a peste tá realizando uma barreira aqui. No sentido... Capê comprou, solicitando QRR aqui na praça aqui. Visual? Não. Duas viaturas bateu aqui. Machucado. Puta que pariu, velho. Que bicho animal, mano. Não dá, mano. Fica de olho nessa moto aí. Fica de olho nessa moto que ela tá rodeando toda hora. Pra cá, pra cá. Olha só, cuidado nessa moto aí. Tá quase quebrando. Nós aqui, mas tá tranquilo, pô. Chama o médico aí, chama o médico aí. Caralho, você não se machucou não nessa batida? Eu só bati o olho ali, então eu tenho uma doida. Tá doida, velho? É, machucado por uma aí. Nossa, eu machuquei bastante, velho. Tem que ir lá no médico, leva lá. Viu? Pô, não dá, mano. Eu tava colado nos caras, velho. Não tinha como ele sair. Aí depois eu chamo um desse de bisonho. Aí acontece... É osso, senhor. É osso. Vai ter que segurar, senhor. Eles são bisonhos, a gente sabe. Vai ter que segurar, velho. Deu vontade de dar uma borrachada nos três ali? Deu. Mas tem que segurar. Por favor, não bate não, senão cai. Pô, o cara tava na mão, velho. O cara não sabia mais nem o que fazer, velho. E aquela porcaria de helicóptero que nunca pega o cara, velho. Aí, aí. Nossa, senhor. Opa, senhor. Doutor, usando de ajuda ali, doutor. Bora lá, senhor. Deixa eu cuidar do senhor, pelo amor de Deus. Eu amo o senhor, cara. Que isso, pô? Eu não achei que não, mano. Minha, como assim, velho? Tá metendo louco, hein, caralho? Esse cara tem que ser amado. Dá essa encoxana aí, caralho. Relaxa, relaxa. 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 Calma, calma, calma. E essa arma aqui? Calma aí, calma aí. Essa arma aí. Que arma. Não gosta dessa arma aqui parada aqui em cima. Ih, rapaz. Foi um traficante que deixou aí. Deixou aí. Traficante? Não, traficante que deixou aqui. E esse cara aí, que pô? Esse cara tá com o pescoço entalado ali em cima. Exorcista aqui. Que isso, doutor? É tratamento novo isso aqui? É, rapaz. Eu queria chamar o... Que isso? Entendeu? Deixa o cuidado do senhor. Sim, sim. Vamos ali. Tem o não senhor. Tem o sim senhor. Não sei, senhor. Posso pegar seus documentos? Pode pegar, pode pegar. Senhor, vou pegar aqui. Só no soletra aí, tá, senhor? Só nota. Pode deixar, pode deixar. Muito bração nessa cidade. Eu tava botando, pegando um paciente agora. Foi lá, passou lá o Policial Federal lá batendo a minha viatura. O Policial Federal tava na contramão. Você acredita? Acredito. Eu acredito em tudo agora que você fala contra a polícia. Vamos logo aí, velho. Que médico palhaço. Que porcaria de capacete é esse que esse cara tá usando? Eu acredito que isso funcionou. A gente tava em perseguição de um meliante, vagabundo, pilantra. E aí, lá na praça lá, a viatura de São Paulo aparentemente não tem freio. Aí eles bateram na gente. Mas aí eu consegui, um amigo meu me trouxer aqui. Ok. Tá o que? Tá o que? É mais nas costas, senhor. Não consegue virar? Ah, não senhor, não senhor. Tá meio travado, senhor. Ah, entendi. Deixa eu pegar por baixo aqui, meu. Que isso, doutor? É noite. Tô metendo louco, hein, o bigodudo do caralho. Porra, tá metendo louco, porra. Tá entrando muito malandro aqui dentro? Ah, entra aí, né? Bastante, bastante. Caralho, você tá com a cara do Neymar aí, velho? Tá, porra. Tira esse óculos aí, velho. Você parece um Neymar, ó. Que isso, fala aí. Olha o Neymar aí, ó. Neymar, ó. Neymar, Neymar. Eita, porra. Eu vi o cara até saiu correndo, ó. De felicidade. Você não quer que ir no baramento. Que isso, porra. Aí sim, menino Neymar. Só metendo o Dibra aí, velho. É, caralho. Boa trabalho pra vocês aí, valeu, Neymar. Tá metendo louco aí, Neymar. Cheio do dinheiro aí, tá do Samu, porra. Cara doido. Cara doido. Vai tomar uma borrachada, seu trouxa. Mete essa aí, vai. Tá fazendo seco aqui no... Faz, 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 faz. Vai seco, faz seco. É, positivo. Muita cautela com o indivíduo está muito rápido. Vai, 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 vai. Bota as barricadas. Ó, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Parou, 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 parou. Parou. Levanta. Vou empatar o batalhão dele, não perdi. Puta. Tá arrumado pro cara, o cara não para, mano. Ó, esse carro tem chance de ir pra ponte, hein, mano. Foda, aí já era, o carro é muito rápido, velho. Tá bom, mas não é ponte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que o problema é que ele pode ir. Nossa, esse carro também é rápido, tá? É. Deixa eu pegar ele. Não tem um jogo de marcha. Vou lá na ponte. Eu tenho a trânsula, o QTH. Dá-me em QTH a ponte. Se você colocar o carro em seguida, ele pode desblocar. Pega. Cuidado, porra! Caralho, calma aí, ô. Estou acontecendo a viatura ainda. Tá, mas calma. Porra, abração do caralho. O Silva deu o QTX, mano. Vou botar esse trouxa aqui do Raidu. Caralho. Já foi. Se foi, já foi, tá ligado? Não tem o que vamos fazer. Os caras demorou muito, tá legal? Demoraram muito de botar a barreira do outro lado Pegou a ponte ou é branco? Não, não tem informação Ah, eu tive uma bugate branca? Era da sovel de roxo, positivo Sovel de roxo Um detalhe mínimo que é branco Onde que fica a sovel de roxo? É de gelar mesmo, eu tava com ela lá dentro Os dois mais rindidos Saindo pra deixar o pessoal da favela Nas garagem Interessante Tá, você tem duas favelas Vamos chutar aquela lá do norte Mas aí é osso Deixa eu fazer lá no norte Isso aí já era Sua esquerda, sua esquerda hein, robozão Atravessa essa porra Atravessa essa porra Ela aí, ela aí Cuidado É TAG? É o QTH? É uma TAG É uma robozão Porra, ele foi um robozão Ué Não tem diferença não É uma TAG ou uma robozão? Porra, eu tenho ido pra trás do cara Tá na rede Tá na rede Tá na rede Tá na rede então não é aquele né Porra, tá na rede é peixe? Tá pescando essa porra? Caralho Não, não Não Ah, já tô bêbado já Esses caras não dá não Na moral véi Tô perdendo paciência já com essas polícia Não senhor, esperaremos a mesma rodomia Olha isso Era aquela moto mano Era aquela véi Ah, meu deus véi Nossa, que esse cara é bizonho demais Depois o Silva fala que esse cara é bizonho mesmo véi Quero se vê no primeiro de comércio O que eu pensei Era uma robozona É, robozona é caralho Qual era a aparência do indivíduo? O mesmo tava de mastra Com roupa de detalhes em vermelho Porra, era nossa aí, é TAG Realmente uma camisa de time Então corretindo a informação É... Pedemos a moto por falta da informação válida É questão que era uma TAG É sério? É sério Poupa aí TAG é branca com o indivíduo com roupa do Flamengo Não, não era Não, não era Não, não é não Não é não Nem discute não Vamos indo Discuta não Vai, vai Ele mesmo Pode, pode, pode Eu sei que tem uma TAG Eu sei que tem uma TAG Eu sei que tem uma TAG Pode pegar Ok, como é que faz ver? Eu esqueci Entrou no brilho Pode pegar um salto na rede Ele tá metendo um homem Ele tá esperando Para porra Vai Vai Como é que manda aqui o QTH que eu esqueci? P... P... Só P... Escreve aí no P.C.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A Vai indo, vai indo, vai indo Vai indo, vai indo Parou, 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 parou Na próxima eu dou um taser nele, vai pode ir Parece que ele voltou Eu tô tentando Sertendo que ele saiu? Vai indo ali, vai Vai indo ali, vai Cuidado, vai Vai indo ali, vai Esquece Esquece Mas eu tô indo nesse lugar, não Praça Entrou aqui Entrou aqui Ai, ele ali, olha Caiu Caiu! 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 Perdeu, 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 porra, só o gemo aí, deu um tiro no pneu, acho que ia dar um tiro no cara, porra, abração, hein, caralho, não, 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 só tiro no pneu que ele ia fugir, palhaçal, o meu já tá gemado aqui, e aí, cidadão? Alguma coisinha aí? Não, pô, deixa eu verificar aí, se você não tiver nada, eu vou te bater, o que é? O que? Deixa eu ver aqui, tá com o dinheiro sujo, deu sorte, hein, que você ia tomar ali umas agora, ah, o que, ah, o que, ah, o que? Fala esse ar, fica na parede lá, vai, costa lá logo, o que foi, perito? O que foi que você falou? O que você falou o que? Nossa, se afasta. Errou! É, você tá rindo? Errou! Vai, 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 só porque você tomou dele, você vai tomar uns 30 agora no chão aí, fica rindo essa porra aí, vai, saco de lixo do caralho, bora? Tô com uns barulho aqui, já tô andando na armada já, fio, não sei quem é, cara, que perseguição, velho, bicho palhaço, velho, me fudir ficar sem apanhar, velho, perdeu, ô, ajuda, 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 ajuda! Não, 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 tem um carro seguindo a gente aqui, hein, senhores, na ponte aqui, aqui perto da praça, perto da praça, calma. Tá, tá, fica nele aí, cuidado, hein. O que que deu aí? Estourou o pneu? Estourou o pneu, pô. Putz. É, porque você caiu, né, queria levantar igual o Superman. É, queria levantar, né. Ah, tá, pensei que já tinha estourado antes de eu cair, pô. É, o que eu tava... Tá drogando. Aproveitou que você foi bração ali. Levaram sorte. Sovam sorte o que, pô. Vocês não conseguem fugir dessa viatura não, ó. Aprende, essa viatura aqui, já era, pô, as fugas, já era, caralho. Já era? Acabou, 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 quando você sair, você tenta de novo, ó lá. Você tenta de novo, pô. Você pega uma moto que pega 400, porque essa aqui pega, entendeu? Pô. Tenta aí de novo o gemador. Bora. Você não é o palhaço que tava aqui pedindo carona? Não. Não, não é não, né. Não, não é não, né. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar. Hã? É ver pra você, né? Na próxima vez, eu vou esperar seis vinhas, é melhor seis vinhas. Seis vinhas? É, seis dois, né. Entendi. É melhor seis vinhas na bota de novo, que agora não vou errar não na próxima. Você não vai errar não na próxima? Não vou não. Demorou então, o bração, vambora lá, vão. Eu também não vou estar sozinho. Vai estar não, vai estar não. Vai deixar os bonitão lá, pô. Vai junto com você. Calma, calma. Sabe até o caminho, né, ô bandido? Sabe até pra onde tem que ir, né? Tá ligado, né? Vai. Onde que é? Agora não sei não. Vai, passa a porta aí. É, quer ver o processo. Uma viatura com várzea disponível? Toma aqui no presídio. Melhor você estar mais preparado, ainda mais que a RR. Preparado como, ô bandido? Você não conseguiu fugir da gente, porra. Vem! Ele todo emocionado em ir, não consegue dar fuga. O bração batendo aí igual um palhaço, véi. Vem, 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 vem. O que é o Odacil? O que é o Odacil? É que eu estava chegando no presídio. É, porque é aquela... Anda. Calma, Vim. Vai, vai. O que é aquela outra viatura lá do QRL? O que é? O que é? A outra viatura lá do QRL? Eu não sei nem que viatura, cidadão. Vai, entra aí. Eu sei, você sabe que chegou lá que fugiu o QRL. Tranquilo. O problema é que você caiu, porque você é um bração. Tá de boa? Tranquilão? Vai lá. Demorou, demorou. Palhaço de sorte. Não, você vai ficar aí mofando essa porra aí agora. Vai, vai. Sai daí, sai daí, vai lá. Pode sair, seu palhaço. Fica nessa porra aí agora, vai. Vai ficar pena ao caralho. Deixa essa porra mofando aí. É o presídio da Silva. Que? Mas dá pra sair por aqui, porra. Tô esperando o EPF aí. É verdade. Esse aí, fuga. Só fuga? Não tem nada com ele? Tem dinheiro sujo com ele lá. Ah, tranquilo. Boca aberta esse aí. Fala demais dos mais fofos. Diz ele que vai sair e vai dar mais fuga aí, cuidado aí. Se possível dar uma pena mais, bem, 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 tá ligado? Aquela pena bem alta aí. Oi, o da Silva. Sim, beleza. O da Silva perique que tá aí. É massa ele falar isso aqui dentro. Tá cheio de câmera, porra. Tomou tanta porrada que ele nem vai lembrar mais. Parou, parou. Capê Copô. Criatura do mundo primeiro da APN, sendo perseguição a Bugatti branca com preta. Provavelmente vai em direção a favela lá, hein, senhores. Qual favela? Ainda tem uns roxo. Foi informado que esse carro sempre vai pra lá. Deixa eu ver, lá, tá em sentido de São Paulo? É, mesmo tá em sentido de São Paulo, vou dar o... Provavelmente vai passar na frente do presídio agora. Nossa, é muito rápido velho, não tem como, esse cara é rápido mas é aquilo lá, perdemos a visão dela, mas pode ser que ela tenha voltado para o Rio, para o hospital, ou seguir o sentido de São Paulo. Tem condição, é muito rápido o carro, tá ligado? Ah mano, na moral, manda esse cara tomando... Porrido, tá tudo, fala duas vezes, essa porra é sudo, mano. Quer sempre na QTC? Quer uma Bugatti? Quer P, B, a Bugatti não passou por razão. Então ela voltou lá para o Rio, voltou para o Rio. Esse zaga é inútil, você sabe, tá? Esse zaga é inútil pra caralho, os caras não conseguem ficar nem um segundo nos caras. Pô, os caras ficam se ligando baixo, vê que ficava voando alto para ver o cara, fica achando que quer competir com os caras. Não, hoje meu amigo, hoje foi o teste de você ver se o cara é um bizonho mesmo, eu acho que o Silva tem toda razão. Esses caras não tem como, é muito bizonho junto, é um atrás do outro. De bizonho você reconhece com bizonho, né, do Silva? É foda, velho. É... E o Silva foi preso. De novo? Não, ele foi preso porque o cara é bizonho, mas são mesmo, velho. É foda, velho. Ah, vai tomar pra casa do caralho, velho. É, é, tinha um águia vindo de São Paulo e não viu os caras. Ah, eu desisto, cara, vou cortar e já volto aqui, velho. Minha mãe do céu, velho. Vai, 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 vai. Não sei se os dois vão se bater, vamos, vamos, velho. O Deus está em direção à praia, a gente vai passar pelo EB agora. Cuidado com essa curva aqui, você pode bombar, velho. Opa, roubou, 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 parou. Retorando. Parou, 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 parou. Desce, desce. Pode ser, pode ser. Desce. Desce, Adão, vai. Já bateu já. O que é isso, porra? O que é isso? Desce, filho. Desce, carai. Tá na mão, diga-se dentro, diga-se dentro, diga-se dentro. Tá na mão, tá na mão. Tá na mão, dentro, atrás do Brasil. Porra, o que é isso, velho? Ela está achando que esse carro é de brincadeira, porra. Carai, fica esperto aí. Ô, Aga, dá uma checada mais pra frente ali, que o Meusos fica saindo e entrando daquela favela, né? Vai que passou algum rádio aí. Todo churro. Mas parece que a gente está te avisando aqui. Tem alguma coisa aí, palhaço? Não tem nada. Não tem nada. Brincadeira, velho. Vem pra cá, filho. Deixa eu ver aqui, o carro desse tem alguma coisa? Nada, velho. Meu Deus, tem muita polícia aqui, senão ele dá tanta borrachada nele, bicho. O cara pega o carro só pra ficar dando fuga, mano. Aí é osso. Tá limpo aí? Tá limpo, tudo limpo. Tem que entender essa porra, fica dando fuga como um palhaço pra lá e pra cá. Pode apreender o carro dele aí. Aprende o carro dele, que já leva ele logo. Que isso, irmão? Pra que isso? Você é colombiano, cidadão? Não, não. Eu sou da Spicer, mano. Correto. Que apê, mané. Que apê, mané. Ele tá com... Vai, vai, vai. Traz ele aí, traz ele. Vem. Deixa o pessoal da PMA de levar. É. Não tem nada a ver. Não, não. Traz ele aqui, traz ele aqui. Vou levar ele lá, pode deixar. Pode deixar, pode deixar, sony. Vai, vai, vai. Eu te levo ele. Pode deixar. Vamos lá, cidadão. Pergunta fácil pra você aqui, hein. Seu passaporte, como é que tá? Eu creio que esteja bem, mano. Já não vai tá mais, cê sabe, né? A gente vai checar isso tudo aí. Eu creio que está vencido. Cê creio que tá vencido. Então tá bem, agora tá vencido, é isso? Pera, mano. Eu só estava em um hospital lá por 5 dias atrás de mim e já estou cansado disso toda vez. Tá cansado, né? Então por que você tá fugindo toda hora lá pra favela dos caras lá? Que favela é? Tem, tem um águia em cima de tu a todo momento, cidadão. Toda hora cê tá pegando e fugindo pra dentro da favela ali. Ah, eu não fui pra favela nenhuma. Foi não, né? Tá tranquilo. Tá vendo ali? Olha lá pra cima, ó. Tá vendo lá? Como é que a gente sabe que cê saiu de lá? Ó, tá vendo não? Tem uma favela ali. Ah, tem favela ali. Tem, tem. Tá dando de palhaço ainda. Eu só sabia dessa aqui, ó. Tranquilo. Tem sorte que o general não tá aí, né? Puta que pariu. Mas esse daí já era. Vai ser deportado, cê. Preso. Depois vai deportar. Morreu um passaporte lá. Sim, sim. Ah, provavelmente ele já não tem. Tá vencido, entendeu? Checa aí, checa aí, P2. Passaporte dele. Checa aí, P2. Que seu nome, cidadão? Thomas. 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 Gomes? Só isso? Thomas, irmã. Thomas. Thomas o quê? Thomas Scott. Dá uma olhada nesse Thomas Scott aí. Andy, eu vou contratar um advogado para tirar meu carro de a casa. Tranquilo. Mas aí cê vai ter que ter... Vai ter que vir só eles. Menos você. Porque cê não vai poder entrar no país. Andy, eu não consigo acertar meu vício dele para minha ficha. Infelizmente. Ainda mais fazendo merda toda hora, né? Tô louco. Já faz muito tempo que deu uma surpresa. Tá ali. Mas vai ser agora. Cê tá dando fuga há muito tempo já. Ah, já inspirou. Tem muito tempo, né? Muito tempo? Quanto tempo já? 13 do 6 a última vez. 13 do 6? Sim, 13 do 6. Tem mais de um mês. Meu Deus do céu. Mais de um mês já inspirado. Vamos ver como é que vai prosseguir com isso aqui. Hermano, por que vocês me tratam tão mal? Digo, eu gosto de vocês demais. Eu trato você como qualquer vagabundo. Tô dando fuga aí igual um palhaço, pô. Vambora, vamos ver. Fala, PF. Opa. O mesmo aí é colombiano. Passaporte vencido. Pegou um carro dele em uma Bugatti. Ficou dando fuga durante a cidade e conseguiu pegar ele. Ah, foi o preto e branco lá, Bugatti? É, exatamente. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. O mesmo aí tá sem visto. Então como é que é o procedimento? Sei, cara. Tem que tá vindo com o delegado, cara. Já vou ser preso em mim pra aí, certo? Sim, sim. Vai, vai sim. Depois que cê cumprir aqui que cê vai. Não, Hermano, eu tenho que ser deportado para a gente. Cê vai, depois. Depois cê vai. Isso aí não é a gente que decide não, é o juiz. Não é eu não. Caralho, tem que passar aqui não? Deu sorte que o generão tá aí. Ele tá aberto. Ele tá em condição, viu? E o osso sabe o que que é? Tem que vir pegar ele e levar ele lá pra nós, tá ligado? Lá, porque a gente tá querendo pegar uns caras desses aí, tá ligado? Da Colômbia, que vai interrogar. E aí... Só que tinha muita polícia, porra. Aí é osso. Aí vê se chegou aí, doutor. Olha isso, olha isso, ó. Houve vontade de dar uma porretada nessa porra, velho. Ó, ó, ó. Tá bem aí, ô cidadão? Tá bom. Tá bom. Obrigado, obrigado. Ih, deu um crel aí, mecânico aí. Te deu um crel aí. Eita, porra. Ah, é. Se vir atrás, você vai tomar, hein, velho. Fala, senhor. Você é quem? Pastor Leonardo. Você é quem? Pastor Leonardo. Pastor Leonardo? Fala, pastor. Tranquilo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo certinho, tudo certinho, pastor. Eu já fui em todos os batalhões aí de polícia. Todos me receberam muito bem. Então o senhor tem que voltar mais, senhor. Porque esses caras tão muito ruim, senhor. Esses caras aparentemente pra desaprender aí as coisas, mas tá tranquilo. É, bora pregar uma palavra sempre bom, velho. Pra... Sim, sim. Verdade, uai. Exato, exato. Sempre bom. O senhor tem uma igreja? Ainda não, eu tô reunindo ajuda aí. Ah, exatamente. Tem que pedir o pessoal aí pra fazer uma igreja pro senhor aí. Pra converter esses vagabundos que tem que ir nessa cidade. Tá difícil. Tem muito, uai. As comunidades precisam da palavra de Deus. Né, né? Mas é só lá não. Qualquer lugar aí tem bandido. Ah, oba. É, é isso. Vou, vou, vou falar. Tranquilo, a gente vai trabalhar aqui agora. Bom trabalho pros senhores aí. Queria fazer a oração aqui pra vocês. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer. Amém. Senhor, Deus amado. Ó, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um dia. Estamos aqui todos juntos em comunhão, Pai. Obrigado pela saúde de cada um aqui, pelo alimento, pela família de cada um. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Senhor, eu peço aqui a proteção. Uai, não acabou ainda não, porra. Defendem. Defendem a comunidade. Defendem a nossa sociedade aí. Traz eles de volta pra casa. Amém, 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 amém. 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 Bom trabalho. Bom trabalho pros senhores aí. Agora, agora tudo de bom acontece agora. Lagoneu o fuzil, para lá, meu Deus. O fuzil tá colado na mão, pô. Não tem como. Vai que puxa, sai o bandido aí. Parece um bandido aí. Tá osso aí. Tá difícil. Tem que orar mais aí pra esses bandidos aí, ó. Bom trabalho, bom trabalho. Ah, tomado cego. Vambora. Esses caipiras meio loucas aí. Vambora. Esse carro tá parado há 300 anos aí. Mas deixa ele aí, velho. Ué, mas tá no lugar errado, hein. Pode dar uma multinha se quiser ali. Mas a gente... Guarda de trânsito. Vambora. Vai então. Desembarca. Vai. Desce com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Vai. Desce com a mão na cabeça. Ah, não. Meu Deus. Meu Deus, pastor. Você tá brincadeira, pastor. Ô, pastor. Ô, pastor. Você tá rodeando aqui o presídio, pastor. É porque eu tô esperando a minha irmã. Tá esperando a sua irmã. Meu Deus, pastor. Vai lá, vai. Só tem o senhor dentro do carro? Oi? Só tem o senhor? Rapaz, acho que ela caiu. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, vai lá. Tá tranquilo, pastor. Meu pai do céu. Cada um, porra. Eu não tava gravando, mano. Ele veio na contramanha e bateu de frente com esse carro. Até aí tudo bem, mas olha a voz de quem é. É o Tenente, velho. Ele bateu de frente com o Tenente, mano. Tem airbag de todo lado. Ô, pastor. Tá tranquilo, pastor. Tá tranquilo. Tá vindo médico aí. Valeu, pastor. Valeu. Muito obrigado, pastor. Pastor, o senhor tá estranho, pastor. Tá rodeando toda hora aqui, pastor. Eu tô esperando a minha irmã. Olha lá, tá lá na frente do carro lá. Tá lá já? Olha lá. Acho que é ela. Vê lá. Não, não é ela não. É o namorado dela. Tem ela também. Tá lá na frente do carro, ó. Ah, agora eu tô vendo. Obrigado, obrigado. Vai lá, vai lá, pastor. Vai lá. Tá metendo no louco esse pastor. Cadê? Chamou aí o médico? Chamou? Chamei, chamei, chamei. Aceitou? Ainda não. Tá. Vamos fazer o seguinte então. Vamos aqui nesse carro. Eu levo o senhor nesse carro aqui. Nesse carro. E leva o outro aí. Acho que ele já anda ainda. Eu nem vi o que aconteceu. Ah, tava na contramão aí. Que isso, pô. Que carro é esse? Abre do outro lado. É um carro importado. É um carro importado. Ai, caramba. Tanta gente pra ele bater de frente vai bater logo no senhor, pô. É, igual comigo, né? Quem que era o P1, mano? Olha lá. Era aquele machucado lá. É um machucado? É. Vamos saber. Rapaz, eu não tô falando nada não, mas tava atrás de você, hein? Atrás de mim? É, eles jogaram aqui no rádio que é pra ir atrás de um carro que abre com a porta pra frente, pô. Ué? Era esse carro aqui. Será que eu saí agora da garagem? Eu sei lá. Cuidado aí, porque acho que até eu posso ser abordado agora. Não vai ser tranquilo. Cuidado, eu tenho que lembrar. Caramba, esse carro aqui é rápido, hein? É rápido. Que isso? Olha como é que é esse carro por dentro, véi. Meu Deus. Nossa, esse carro é bonito por dentro também, hein? É bonito. Por fora, né? É tudo bonito. Tem até um medidor de velocidade no vidro. Exato. Quando você abre a porta tem a logo do carro no chão também. Que? Isso, pô. Aí sim. Deve ser o quê? Uns 5 trilhões esse carro? Não, não faço ideia. Não vai ter pista não. Não vai ter pista não. Não vai ter pista não. O Cabo da Silva é o Sargento da Silva, né? É Sargento, Sargento. É que é muito tempo como Cabo, muito tempo. Come uma pastilha aí, porque tá meio... Na questão do nosso... Tá falando que eu tô com bafo? Não, tô falando que você tá com bafo. Pastilha de garganta, é diferente. Pastilha de garganta. Vou ver aqui. Acho que você tá brincando louco aí. Eu tô de boa. Tá falando que eu tô com bafo aí. Tá metendo louco aí, vai. Deixa eu ver, eu vou testar agora. Vamos ver aqui. Chegando aqui nas vindas aqui. Bom dia, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde. Trabalhando muito aí? Apresentado. Apresentado. Tudo bem com o senhor? Apresentado, tranquilo. Vamos de trabalho aí? Eu acho que é bom. Vocês vão participar do curso hoje, né? Sim. Preparado? Preparado. Preparado. Correto. Fiquei sabendo que hoje vai ser dureza, hein? Cuidado aí. Eu não ouvi muito não, mas estamos preparados pra tudo, senhor. Correto, correto. Vamos ver o que o pessoal vai fazer aqui. Mas eu acho que vocês vão ter que dar umas três votos aí no quarteirão. Só confirmar ali, pra aquecer. Calma aí. Pode ser aquele vídeo que ele não quer ver. Entendeu? Então não quero que ele tenha acesso a base, não. Ele tá bloqueado aí de entrar na base. Foi o estilo. Ah, senhor. Deixa eu falar. A polícia da cidade aqui tá meio estranha, senhor. Qual alguém? Ontem a gente tava tentando prender e eles tavam querendo soltar os caras, pô. É, ontem eu deu cima de pegar uns dois, três. Ah, todas? Foi a gente ficar uma semana aí, ó. Parece que o pessoal... Isso aí, né? Pra mim, se eu tivesse presente, eu não deixava acontecer, não. Eu falo, vocês não querem prender, não? Não. Então tá tudo bem. Pego eles algemados e prendo aqui. É, eu ia fazer isso com o colombiano que a gente pegou ontem. Só que o senhor não tava por aí, aí eu não... Como é que eu vou saber se podia ou não? Pode tomar essa frente aí, o seu sargento. Sim, senhor. Pode tomar essa frente e prender aqui. E ainda o colombiano, ele mora... Ele mora lá na Favela dos Roxos. Aquela favela lá de cima, lá. Do Rio. Ele é aliado, né, Guilherme? É. Melhor ainda. Melhor é saber ainda. Pra cá. Eu vou mostrar pros senhores em foto aí. Eu envio pro senhor, da Silva, enfio pro Alec. Pra quem quer que seja, tá? Raidu, se quiser ver também. Eu envio as fotos. Manda essa porra logo. Parece um palhaço com essa massa. Você é bandido, porra. Você é bandido? Dá um retom no seu olho, velho. Tem um registro brasileiro. A gente sabe quem é o dono? Colombiano. Ah, sim. Isso que é importante. Devo toda a informação dele aí. Entendi. Entendi. Seu gado do caralho. Eu tô na... Eu tô na ideia de capturar, segurar. Não falou. Prende. Solta. Faz mais o simiço. Prende. Faz o simiço. Prende. Faz o simiço. Prende. Já volto. Ele vai falar. Oi. O que a gente vai fazer agora? Missão? Ih, guys. Vai lá, vai lá. Missão, missão. Guys Crews. Isso, um do lado do outro. Por favor. Os senhores estão hoje a dispor do Sargento Souza e do Sargento Sanches. Positivo? Ih, cara. Sim, senhor. Para auxiliar os mesmos no curso da marinha. Meu Deus, velho. Alguma dúvida? Não, senhor. Mas isso tá marcado, gente. Cara, que cidante. Na moral, vou jogar esses caras tudo no mar. Provavelmente é porque a marinha, né? Se vão fazer algum treinamento no mar, vai ter que levar eles pra algum lugar, tá ligado, guys? Então, próximo vídeo vocês vão ver isso aí, tá ligado? Porque eu vou acabar agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu compartilhar. Valeu, falou. E agora... Cala a boca, seu gado do caralho. Tenente olhando pra mina ali do lado. Eu tô olhando aí, seu troncha do caralho. Eu sou o Tenente ontem. Valeu, falou e fui, mano. You were the shadow to my life, did you feel? I know the star could fade away. I'm afraid I'll hate my side of sight when I see you. In my love, where are you now? Where are you now? Transcrição e Legendas Pedro Negri